E o teu gênero com o ronco barulhento de sua ala Rasgando o asfalto e atraindo maus olhares Conhecido entre grandes filiás pelos estados Meus meus pais são do morto, ainda sigo seu legado Filho da anarquia desde o berço Frio calculista que eu já nem me reconheço Carrego o telecom, sobrenome, velho na cintura Sem fator dos homens Conhecido entre grandes filiás pelos estados Meus meus pais são do morto, ainda sigo seu legado Guarda o teu corpo num caixão Vai embora por compaixão Seu corpo frio num caixão Não tenho dor de te deixar jogado no asfalto Sua gang vai te achar toda ensanguentada Não tenho dor de te deixar jogado no asfalto Sua gang vai te achar toda ensanguentada No fundo o respeito por aqui Pelo clube sacrifiquei a parte sã de mim Pometendo a insistirem que caia sobre mim Todo mal do inimigo que deseja o meu fim Guarda o teu corpo num caixão Vai implorar por compaixão Seu corpo frio num caixão Guarda o teu corpo num caixão Vai implorar por compaixão Seu corpo frio num caixão Guarda o teu corpo num caixão Vai implorar por compaixão Seu corpo frio num caixão